Como reagir diante das dificuldades? Como vencer as dificuldades? É isso que hoje nós vamos aprender à luz da Palavra de Deus e, como tenho dito, mais do que um ensinamento. A Palavra de Deus realiza. À medida em que proclamamos a Palavra de Deus, creio firmemente que ela já está vencendo dificuldades que se apresentam no seu caminho e na sua vida. Nós estamos aqui na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Interessante que o versículo 44 começa assim, no sábado seguinte, hoje dia 6 de maio, estamos no sábado, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a Palavra de Deus. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Estamos ouvindo a Palavra de Deus. E de regra nós meditamos todos os dias o Evangelho, mas como nós meditamos esse mesmo Evangelho de hoje, na última quarta-feira, no dia 3 de maio, celebrando São Filipe e São Tiago Apóstolos, permita-me então partilhar com vocês a primeira leitura. E aqui nós estamos diante da dificuldade dos apóstolos em cumprir aquilo que foi o mandato do Senhor, anunciar a boa nova. A primeira coisa, os apóstolos sabem que estão realizando aquilo que é um projeto de Deus. Eles estão ali obedecendo a voz do Senhor. Essa é a primeira coisa que você precisa considerar. Será que isso é vontade de Deus? Isso é projeto de Deus? Porque se é um projeto de Deus, permanece. Mas se é um projeto meramente humano, fracassa. Não permanece, não perdura. Então a primeira coisa, o que é projeto de Deus para a minha vida? Isso com relação aos seus estudos, à sua profissão, aos seus negócios, à sua família, à sua vocação. O que é projeto de Deus? Minha missão. Isso é muito importante. Então os apóstolos estão conscientes que estão realizando aquilo que é um projeto de Deus. E aí começam a anunciar, reúnem aquela multidão. E primeiro, eles não querem, não abrem o coração ao anúncio, não acolhem a palavra. E ainda suscitam a inveja por parte dos judeus. Estão com inveja deles, começam então a persegui-los. É terrível as dificuldades no caminho. E o que é que então os apóstolos Paulo e Barnabé fazem? Cruzam os braços? Vão chorar? Vão desistir? Vão desanimar? Não, muito pelo contrário. Eles lembram do que o Senhor disse. Está aqui. O Senhor nos deu uma ordem. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. É preciso primeiro cuidar das ovelhas perdidas, desgarradas da casa de Israel. Mas depois o Senhor vai dizer também, anunciaremos a todas as nações. Anunciai a todas as nações. Então se os judeus não acolhem a boa nova, eles se voltam agora para os pagãos. E gente, reúne uma multidão. E os pagãos vão acolhendo a palavra. Acolhem a boa nova. Vão se abrindo então para a vida na graça. Recebem o batismo. Se convertem. É uma experiência linda. Então primeiro, identificar o projeto de Deus. Segundo, não desistir diante das primeiras dificuldades. Mas perceber para onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Não era então. Os judeus não aceitam. Os pagãos agora estão acolhendo o anúncio da palavra. Mas aí, não tem, né gente? Essa vida sem dificuldades, sem obstáculos não, tá? O que é que acontece? Vai nos dizer a palavra. A perseguição por parte dos judeus. Porque ficam com inveja. A inveja é terrível. E então expulsam Paulo e Barnabé do seu território. E o que é que os apóstolos fazem agora, irmã Maria e Raquel? Choram, desistem, desanimam, reclamam com Deus? Não. Diz a palavra. Sacudiram contra ele a poeira dos pés. E foram para outra cidade. E a palavra termina ainda dizendo o seguinte, gente. Diante daquela afronta. Diante da perseguição. Os discípulos, porém, ficaram cheios. De alegria e do Espírito Santo. Percebe? Olha, olha como é grandioso que a palavra de Deus hoje está nos comunicando. Está dizendo para você, filho, filha. Primeiro certifique-se de que isso é verdadeiramente projeto de Deus. E tendo então certeza disso, não desanime. Não desista. Não volte atrás. Que as dificuldades possam servir para uma coisa. Para te fortalecer. Para te fortalecer. Elas não são obstáculos para a tua alegria. Para a tua felicidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estamos aqui diante dos apóstolos cheios de dificuldades. Mas muito mais cheios da alegria e do Espírito Santo. Que você possa viver esta palavra também no seu dia. Eu não sei como esta palavra te encontra. Eu sei como ela me encontra. E eu já posso começar a perceber a força dela no meu dia. Vocês não fazem ideia das dificuldades. Das perseguições. Dos comentários muitas vezes maldosos. Não é? Mas o Senhor diz. Não pare. Não desanime. Não desista. Porque eu estou contigo. E é exatamente isso que acontece também com você. Quando abre o coração e aqui no sábado nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra se cumpre. Essa palavra realiza. Ele criou todas as coisas através com a palavra. Através da palavra. Ele disse. E tudo foi feito. E Ele está falando. Pela força e poder que há nesta palavra. Você possa experimentar também a restauração. A renovação. A força. O poder de Deus. Vamos proclamar com muita fé. Atos dos Apóstolos capítulo 13. Versículos do 44 ao 52. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. E com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, saber que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto. E glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé. E expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Gente, é ou não é uma leitura que nós precisamos fazer, refazer, ruminar? Esse Alexio Divina. Nós precisamos ler a palavra, meditar, rezar, contemplar. Nós precisamos nos deter um instante diante desta palavra. Porque eu tenho certeza, quem de nós hoje não enfrenta dificuldades no caminho? Quem? Todos nós temos dificuldades. Que possamos aprender a luz do testemunho dos apóstolos. Possamos aprender a luz da palavra de Deus. Não desanimar. Estamos cheios de dificuldades. Sim, irmã Maria Raquel. Mas estamos muito mais cheios da alegria e do Espírito Santo. Amém? Vamos, então, nos recomendar com muito amor e com muita confiança. Aquela que é plena, repleta, a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra. Que Deus abençoe você. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.